Música Nada me entristeça, nada me preocupe Se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe Nada me entristeça, nada me preocupe Se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Três vezes Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Pela terceira vez Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Cantemos mais uma vez Nada me tristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce Mãe de Guadalupe Nada me tristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce Mãe de Guadalupe Começamos um programa hoje diferente Já rezando Porque hoje é o dia dela Dia de Nossa Senhora de Guadalupe O local onde está a sede da obra Evangelizar é preciso Normalmente nós fazemos um momento de oração No terceiro bloco Mas nós já começamos rezando Cantando a ela A Virgem de Guadalupe Hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe Eu quero te convidar Você que nos acompanha agora em todo o Brasil Via satélite Nos acompanha pelos canais abertos Também pelo aplicativo Canal do Youtube Pelo Facebook A ligar Fazer seu pedido de oração Hoje é um dia Extraordinário Hoje é um dia De abundantes Graças Por isso ligue Faça seu pedido de oração Coloque a vida da sua família A vida do seu filho Dos seus filhos Coloque a sua saúde Essa intenção do emprego O pedido de libertação Pelos seus filhos 41-3221-6060 No programa de hoje Vamos falar muito sobre Nossa Senhora Teremos um testemunho também Do Padre Luciano Toller Ele que é da PUC Curitiba Um testemunho lindo Sobre a Virgem de Guadalupe Vamos falar sobre o Natal Solidário Sobre a sétima noite do Cerco de Jericó Noite de louvor Nosso grupo de oração nacional Momento do associado No finalzinho tem uma surpresa Tem uma surpresa no final do nosso programa No terceiro bloco Então fique ligadinho conosco Vamos cantar mais uma vez A Virgem de Guadalupe Nada Nada me entristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Nada me entristeça Nada me preocupe E você pode interagir conosco também pelas nossas redes sociais E para isso eu já recebo aqui com muito carinho Nossa querida Ellen Boa tarde Ellen Boa tarde William Boa tarde para você que já está acompanhando o programa de hoje Eu já quero convidar você A vir interagir com a gente Já acessa aí o facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Esse programa está sendo transmitido também pelo facebook Então você pode compartilhar Convidar seus amigos a também assistirem e participarem Deixa aqui seu comentário Conta para a gente onde você está nos assistindo E é claro Deixe sua intenção Para nós rezarmos com você Pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe No dia de hoje Vamos mostrar aqui o vídeo Ellen, baixa um pouquinho aqui Isso, vamos mostrar aqui para as pessoas Nós estamos ao vivo também pelo facebook Mais de mil pessoas nos acompanhando agora no facebook Mas eu quero fazer um desafio para você Que nos acompanha agora no facebook Compartilhar Ou você que Mesmo que não esteja nos acompanhando no facebook Pega agora o seu celular Entre lá facebook.com.br TV Evangelizar Nós estamos ao vivo A live aqui pelo facebook E você vai compartilhar Eu também vou compartilhar aqui essa live Para que nós possamos também Divulgar Fazer essa grande corrente de evangelização Ou pelo nosso canal do youtube Você pode também lá copiar o link Do nosso canal do youtube Também estamos ao vivo no nosso canal do youtube E mandar para as pessoas Para os seus amigos Vamos lá? Desafio lançado Compartilha no facebook Copia o link lá no youtube E joga também para os seus amigos aí No whatsapp Enfim, nas redes sociais Hoje, como eu já falei É dia de Nossa Senhora de Guadalupe Padroeira do México E também da América Latina E o Fabrício Catenazzi Ele vai contar para a gente Essa história Essa linda história Como foi? Todo aquele que visita hoje A cidade do México Distrito Federal Vai encontrar uma grande basílica Com um teto verde Muito bonito Que é a chamada Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe Aliás Guadalupe está em todas as lojas Mesmo daqueles que não são católicos Casas Lojas Camisetas Correntes Mas é preciso subir um pouquinho além Daquela grande basílica E encontrar uma pequena capelinha Em cima de um monte Chamado Tepeyac Nesse monte aconteceram Cinco aparições de Maria A um pequeno índio Chamado Juan Diego Mas eu preciso ir um pouquinho atrás Nessa história Para que a gente entenda A força dessas aparições Nós estamos falando Do começo do século XVI O finalzinho do século XV Quando em 1492 Cristóvão Colombo Chega às Américas Chegando às Américas Ele traz a força De Portugal e Espanha Que eram os grandes Reinos católicos da época E junto com isso Há dois grandes projetos Colonizadores O primeiro projeto É o projeto político Os portugueses e espanhóis Estão em busca Minha gente De riquezas Ouro Pedras preciosas E também de escravos De pessoas que possam trabalhar Para que a sua sociedade Seja construída E a sua civilização Cresça cada vez mais Também é um projeto religioso A Europa tinha por muitos anos Lutado contra os mouros E por isso Havia construído um projeto Chamado de cristandade Que era de cristandade Que era de católica Com isso os índios Precisavam ser católicos Se eles quisessem estar E entrar Na família de Deus Nesse caminho Minha gente Muitas pessoas Entendiam o religioso A luz do político E viam o índio Como alguém Com uma subalma Ou até Com alguém sem alma Que não era amado Por Deus E que precisava Mesmo trabalhar Porque a única coisa Que ele poderia oferecer Para um cristão Para um europeu Para um civilizado Era a sua força de trabalho Veja só que interessante É justamente nesse caminho Que Maria decide aparecer E um, claro A luz de Cristo E Cristo conduz A essa aparição Justamente no período de Natal Cristo vai nascer E vai nascer para quem? Para o europeu? Para o branco? Nada disso Ele aparece em cima desse monte Para um índiozinho Chamado Juan Diego Que tinha um problema na família O seu tio também chamado Juan Estava muito enfermo E é lá No berço dos pobres Dos menores Dos mais abandonados Que Maria decide preparar O berço e a manjedoura Para que Jesus nascesse E quando ninguém acreditava No mundo indígena Quando na verdade Muitos queriam destruir Esse mundo Maria decide aparecer Claro Sob a inspiração de Deus Deus conduz Todo esse movimento Para um pequeno índio Em cima desse monte Chamado Tepeyac É uma experiência bonita Já que com isso Ela resgata A dignidade dos índios E a capacidade que eles têm De serem de fato Membros da família divina E o bonito é que quando Maria Decide aparecer para eles Ela mostra que sim Os índios podem E devem sentir-se Privilegiados No reino dos céus Naturalmente Ela precisa dar alguns sinais Para que quando ele vá Falar com o bispo O bispo acredite nele Então ela faz com que nasçam Algumas rosas brancas Naquele monte Que era semiárido Era período de deserto Também impossível Que nascessem flores por ali E mais do que isso Ele recebe também Uma imagem De Maria com um manto E é esse manto Justamente que abraça Aquelas realidades Que cuida do pobre Do pequeno Maria é a mãe E mostra que nessa família Formada por Cristo Os pobres Os pequenos Os famintos Aqueles que sofrem Devem ser consolados Precisam de uma atenção Especial de mãe E justamente nesse caminho Minha gente Nós temos a beleza De Nossa Senhora de Guadalupe Quando ela ensina Que nós também Quando nós sofremos Quando a nossa vida Não anda bem Quando nós sequer Nos sentimos dignos De nos apresentar Diante de Deus Ou até quando as outras Pessoas dizem Que nós não estamos dignos É nesse momento O momento da graça O momento em que Deus nos acolhe Em que Maria nos cobre Com o seu manto E nos ensina Que lugar de filho Que sofre É no colo da mãe Sendo amparado Pela mãe E recebendo a força E a vida do pai Nossa Senhora de Guadalupe Rogai por nós Gente vamos agora Tela Nós vamos acompanhar Uma tela A programação da TV Evangelizar Nesse dia Especial De Nossa Senhora de Guadalupe Então logo mais Depois do texto Da Santa Chagas Novena da Santa Chagas Direto do Vaticano Santa Missa Sobre Nossa Senhora De Guadalupe Fique ligado Na nossa programação Ellie Como que estão As nossas redes sociais Pessoal já está chegando Por aqui O William já está interagindo Participando com a gente Se você ainda não participou Acessa Facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial Deixa seu comentário Faz igual a Juju Costa A Tatiane Lima A Valdirene Silva A Maria José Que são algumas das pessoas Que passaram por aqui Eu quero aproveitar É claro Convidar você também A nos seguir No nosso Instagram O arroba evangelizar TV Você pode acompanhar Hoje temos Claro Uma homenagem A Nossa Senhora de Guadalupe Na nossa página No Instagram Afinal de contas É isso que a mãe nos fala Não temas Não estou eu aqui Que sou a sua mãe E é claro Você sabe Lá no Youtube Como o William falou Você pode acompanhar O programa também Compartilhar com seus amigos E é claro Se inscreva no nosso canal Do Youtube Youtube.com Barra TV Evangelizar Oficial Você clica nesse botãozinho vermelho Se inscreve Pode ativar aqui as notificações Para sempre receber um alerta Quando tivermos novos conteúdos O nosso canal do Youtube É rico em conteúdos Que ajudam a abastecer A nossa fé E falando em fé Hoje dia De Nossa Senhora de Guadalupe Eu quero te convidar A conhecer a história Da Patrícia Que veio até o Santuário De Nossa Senhora de Guadalupe Para pedir uma cura E alcançou Acompanhe Sempre há esperança Para quem tem fé E foi essa fé Que ajudou a Patrícia A enfrentar Um dos períodos Mais difíceis Da vida dela Em abril deste ano Ela perdeu o emprego E ficou sem chão Os problemas Começaram a aparecer E o desespero Tomou conta No dia 17 de maio Eu acabei perdendo Meu emprego E é um emprego Que acabava sustentando Toda a minha casa Também Uma parte dele E para mim Foi muito difícil Aceitar essa demissão Porque a gente Sempre acha Que tem uma estabilidade Foi aqui no Santuário De Nossa Senhora de Guadalupe E de Jesus da Santa Chagas Que a Patrícia Encontrou a força Que precisava No dia 19 de setembro Ela passou por uma experiência Que mudou sua vida Apesar de já frequentar as missas Foi nessa data Que ela sentiu algo Muito diferente Foi durante a adoração Ao Santíssimo Conduzida pelo padre Reginaldo Manzotti Que Patrícia Vivenciou um momento Emocionante Eu não vim Para pedir emprego Nesse dia Eu vim pedir Pela saúde da minha mãe Que ia fazer Uma cirurgia do câncer Mas eu sempre estava Com a minha carteira De trabalho Na mão E com aquela aflição Contudo Eu não consegui Encostar no altíssimo Porque algo me fez Tocar no padre Eu acabei tocando No manto dele Eu saí da igreja E eu me senti A pessoa mais leve Do mundo Depois dessa data A Patrícia sentiu O verdadeiro Poder da fé Depois desse dia 19 de setembro A minha vida Realmente mudou Para muito melhor A minha mãe Foi curada Do câncer Eu consegui Receber Várias oportunidades De trabalho Ela começou A trabalhar No dia 4 de novembro E em agradecimento Prometeu doar O primeiro salário Para a caridade E foi o que aconteceu Ela voltou Ao santuário Para entregar 100 cestas básicas Ajudar pessoas Assim Para mim É um ato De gratidão É um ato De caridade E eu faço isso Com o maior amor Do mundo Eu tenho um filho De 4 anos Então Eu sempre imagino E me coloco No lugar Das mães e pais Até mesmo Das crianças Que não tem isso E eu estou muito feliz De verdade Por ter condições De fazer isso As cestas serão doadas Para famílias Em situação De vulnerabilidade social Que vivem em Piracuara Na região metropolitana De Curitiba Quem veio receber A doação Foi a irmã Tatiele Do Instituto das Apóstolas Do Sagrado Coração De Jesus Que desenvolve Um trabalho Nessa comunidade Para ela A doação Veio na hora certa Vai fazer O Natal Dessas famílias Mais especial São desempregados Não tem Não tem uma casa Digna para se morar Eles tem dificuldade Com a questão da água Com a questão da luz Muitas crianças Nessas casas Muitas crianças mesmo Várias delas São crianças Que estudam Na nossa escola social Muitas crianças Pedem de presente De Natal Essa cesta Então eles Renunciam ao brinquedo Que eles gostariam Muito de ganhar Para poder ter um Natal Mais tranquilo Com a família Em relação a isso Em relação a alimentação Então para eles Assim vai ser O essencial Aquilo que vai fazer Com que eles sorriam Um pouquinho mais Nesse Natal E essa é uma coisa Muito bonita Que é o verdadeiro Espírito do Natal Na verdade Patrícia quer que sua história Sirva de inspiração Para todos que se encontram Numa situação difícil Sempre há solução Para quem tem fé A gente tem A questão da nossa ansiedade De achar que Queremos para amanhã Mas Deus sempre tem Um propósito para a gente E a nossa hora vai chegar A minha chegou E eu falo muito isso Acredite que a hora vai chegar Eu me coloco muito Nessa posição De ter esperado tanto tempo E ter me colocado No lugar certo Rezando muito sempre Peço o menino Jesus Põe-a na mesa de alguém Porque se alguém sempre quis E não tem Felicidade também Que lindo testemunho da Patrícia Recebeu essa graça E fez uma promessa E pagou essa promessa É tão bonito Quando nós percebemos Que As pessoas ao serem Tocadas Elas estendem As mãos Para o próximo Para o amor Para a caridade Parabéns Patrícia Parabéns Parabéns Pelo seu passo Parabéns Pelo seu testemunho Pela sua generosidade Quero mais uma vez Estou olhando aqui Pelo meu celular Saudar todas as pessoas Que estão nos acompanhando Pelo nosso Facebook E te desafiar Entra lá no Facebook.com Barra TV Evangelizar Oficial E compartilha esse vídeo Nós já temos mais de Mil e seiscentas pessoas Nos acompanhando aqui Pelo Facebook Da TV Evangelizar Vai compartilhando aí Vamos juntos Evangelizando E quero lembrar você Que ainda não fez Seu pedido de oração 41-3221-6060 Hoje um dia de graças Hoje um dia de Nossa Senhora De Guadalupe 41-3221-6060 E olha que coisa linda Hoje Pela manhã Várias crianças E adolescentes Do Sagrado Coração de Jesus Juntamente com a irmã Lucilene Que é uma parceira Da obra evangelizar É preciso Você está aí acompanhando As imagens Gente Eles doaram Para a obra Evangelizar Duas mil toneladas De arroz O nosso agradecimento A toda a rede Do Sagrado Coração de Jesus Então Duas mil toneladas De arroz Várias cestas básicas Duas toneladas De arroz Então Parabéns Obrigado Pela iniciativa Do Sagrado Coração de Jesus E juntos Como diz o padre Reginaldo Mazotti Juntos Nós vamos Evangelizando mais E cada vez Melhor Nós vamos para o intervalo Cantando para a Nossa Senhora Daqui a pouco Estaremos de volta Com um lindo Testemunho Fique conosco Nada me entristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Nada me entristeça Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Eu sou a Renata Eu fiz minha contribuição extra Ao Menino Jesus Deste ano O boleto veio no jornalzinho Evangelizador Do mês de novembro E eu peço que nos ajude A evangelizar Evangelizar é preciso Ação do Menino Jesus 2019 Praticar a caridade É a melhor forma De evangelizar Você deseja cabelos fortes Viçosos E quer abandonar Os bonés Para esconder as falhas Seu travesseiro Fica repleto de fios E durante o banho Percebe essa queda De forma ainda mais acentuada Além da herança genética Inúmeros fatores Favorecem a perda de cabelo O estresse é o principal E em seguida Vêm alterações hormonais Falta de vitaminas Anemia E hipotireoidismo CAPMX resolve de forma Imediata e eficaz A perda e quebra Ocasionadas por químicas Que agridem e danificam A textura dos fios Em 15 dias Você já começa a perceber Os resultados espetaculares Com CAPMX Cabelos mais fortes Mais brilhantes E com mais vida Ligue peça O revolucionário CAPMX O telefone está na sua tela Cabelo feliz CAPMX Chegou o dia de homenagear Para a mãe que nos acompanha E intercede por nós Participe da missa Em honra Nossa Senhora de Guadalupe Dia 12 de dezembro Às 6 da tarde No Santuário Nossa Senhora de Guadalupe E Jesus das Santas Chagas Celebrante Padre Reginaldo Manzotti Querem o milagre A própria estampa De Guadalupe Se não falo Das aparições Falo dessa prova Que a ciência Tem que dizer Eu reconheço Mas não explico Acompanhe a missa Em honra Nossa Senhora de Guadalupe Ao vivo Aqui Na TV Evangelizar Poderosos Santos Anjos Vinde de pressa E socorrenos No Armarinhos Nodare Você encontra Toda a linha De tricô Crochê Sacarias Caixas de MDF Tintas E tudo Para seus trabalhos Manuais Ficarem incríveis São duas lojas Em Curitiba Na José Loureiro Pertinho da Carlos Gomes E na Westphalen Quase a esquina Com André de Barros Armarinhos Nodare Há 20 anos No coração da cidade Estamos de volta Com a imagem Da Catedral Basílica De Guadalupe No México O local onde A Virgem de Guadalupe Apareceu E hoje É um dos locais De peregrinação Importante Para todos nós Católicos O santuário Fica no alto Da colina De Tepeyac E recebe Cerca de 20 Milhões De fiéis Por ano A Basílica Foi inaugurada Em 1709 E agora Eu quero também Enviar aqui Uma saudação A todo esse povo Do México E o bispo Dom Carlos Aguiar Ele quer ir Da cidade Do México Então a nossa Saudação O nosso carinho E o nosso Abraço Hoje dia Especial De Nossa Senhora De Guadalupe E falando sobre Nossa Senhora De Guadalupe Nossa programação Desde cedo Missa 76 Já enlourou A Nossa Senhora De Guadalupe E agora Ao meio dia Quem celebrou A Santa Missa Quem presidiu A Santa Missa Foi Dom José Antônio Peruso Padre Reginaldo Padre Reginaldo Mazotti Teve um momento Lindo ali De coroação E nós vamos Acompanhar Como que foi Vê-se aí Nada me Nada me Nada me tristeza Nada me preocupe Se estou no teu olhar Doce mãe de Guadalupe Quando Deus mais quis revelar Agradecia a humanidade Voltou-se para a jovem De Nazaré Pedindo-lhe Em colaboração A sua feminilidade Nunca Deus Fora tão amado Quanto lá em Nazaré Ave Maria 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 Nossa Senhora Passa por nós Nos abençoando Deposite-lhe No coração de mãe As nossas súplicas Os nossos pedidos Cantemos Nada me Nada me esqueça Viva Viva Nossa Senhora de Guadalupe Viva 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 Nossa Padroeira Viva 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 Nossa Padroeira Viva 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 Mãe das Américas Viva 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 Mãe das Américas Viva Mãe das Américas Viva Viva Mãe das Américas 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 sua missionariedade hoje é na PUC, né? Sim, é ali na PUC, sim. Qual é o trabalho que vocês desenvolvem ali na PUC para o telespectador que está em casa, ficar um pouco por dentro? Bem, nós participamos ali organizando com os projetos da pastoral e também da área identitária, momentos de encontro dos alunos de interioridade, de espiritualidade, fazemos caminhadas, temos celebrações, é muito variado, né? Esse fim de semana nós tivemos uma ação ecológica em parceria com o santuário lá do Rocio, com o Padre Dirso, fizemos um dia com os alunos lá. Na semana passada nós tivemos uma ação já no Vale das Hortências com monitores, com monitorias com alunos e colaboradores, né? Então, é muito variado o nosso trabalho, mas o essencial nosso de Uniano é atendimento dos alunos, estar lá disponível e disposto para atender os nossos alunos, colaboradores e todas as pessoas que procuram. Está presente na vida deles e você também é esse saldo, esse aluno. É maravilhoso, é, de fato. É um trabalho fenomenal. Agora eles foram de férias e a gente sente tanto, né? Porque constantemente a gente está em contato com eles, né? Padre, hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Nos fale um pouco aí do seu testemunho. Sei que o testemunho é longo. Quero aproveitar aqui amanhã. 11 anos de sacerdócio do senhor, né? Sim, 11 anos. 11 anos. É, 11 anos. Hoje é um dia bem especial para mim, porque é uma data tão próxima, né? Do dia de Nossa Senhora de Guadalupe. E a sua história com Nossa Senhora de Guadalupe? Bem, hoje, como eu falei para o irmão Rogério, que é marista e que trabalha lá na PUC, eu disse, hoje é dia dela, né? Então, é um dia tão especial e tão importante. Porque, e não foi sempre assim, né? Eu nunca tive uma história com Nossa Senhora de Guadalupe, não tinha devoção a ela, né? Mas penso que Deus vai, na nossa vida, mostrando e revelando tantas coisas. Quando a gente vai caminhando, enquanto a gente caminha, Ele vai mostrando e vai nos direcionando e mostrando o que é o melhor para nós em cada momento da nossa vida, né, William? E, no ano passado, eu tinha um congresso em Guadalajara, no México, pela PUC. E, no retorno desse congresso, eu fui, eu tinha o desejo de visitar o santuário, né? De conhecer o santuário. E, no dia que eu cheguei lá no santuário, fui com aquela curiosidade de turista, também com espírito, assim, visitar a Santíssima Virgem. Eu tenho uma devoção muito grande a Maria. E, quando eu cheguei no santuário, o meu desejo era enorme de concelebrar a missa, né? Já que eu estou num santuário de Maria, era 12 de outubro, né? Nossa Senhora aparecida no Brasil. Sim. Eu pensei, vou concelebrar. E fui, busquei a concelebração, não consegui. Dificuldade com os paramentos, daí não consegui, não teve jeito, os horários, e acabei não conseguindo concelebrar. E eu fiquei com um sentimento no meu coração, e eu acho que o sentimento de Juan Diego, ele sentiu, ele ficou meio decepcionado no coração dele, e tanto que ele queria mudar os projetos, né? A orientação e não ser obediente à Virgem Maria, porque ele estava decepcionado. E acho que, muitas vezes, a decepção faz com que a gente se afaste do caminho e vá para longe, né? E eu fui no santuário antigo, ali em Tepeyac, tudo tão maravilhoso, né? Naquele espaço. E eu já comecei a ficar revestido daquele ambiente tão... Tão sagrado, tantas pessoas, né? E quando eu cheguei no santuário antigo, estava lá Jesus exposto, e o povo mexicano ora muito pelos sacerdotes. Você sente aquela força das pessoas que oram pelos sacerdotes. Muito, muito. E especificamente pelos sacerdotes. Claro, todo um contexto de igreja histórico, né? Muito significativo. E quando eu cheguei na adoração, eles estavam rezando pelos sacerdotes, e todos os sacerdotes, sacerdotes frios, com dificuldade, em provação. E aí, quando uma hora eles disseram, sacerdote decepcionado, eu acho que era aquele sentimento que estava no meu coração. E, é claro, eu estava rezando com a minha vida, dez anos de sacerdócio. Estava chegando em Curitiba, saindo de uma fase, entrando em outra fase. Esses momentos são momentos desafiadores, né? E naquele momento, eu comecei ali na presença de Jesus Eucarístico, eu passei por uma experiência tão forte de entrega, e que eu chorei demais, assim. Me pus a chorar tanto, tanto. E essas senhoras que oravam e faziam a adoração, elas começaram a ficar preocupadas, aproximaram de mim e ofereceram lenço para mim. Ah, o que está acontecendo? E uma delas veio e disse, tem a Missa das Rosas do outro lado, que Deus está falando contigo, então vai do outro lado, no Santuário Novo, tem a Missa das Rosas, aproveita esse momento, né? Porque Nossa Senhora está falando ao teu coração. e aquela mulher falando comigo foi a boca de Deus, falando comigo, me direcionando, me conduzindo. E eu fui para o outro lado, no Santuário, era meio-dia, a Missa das Rosas era o meio-dia. Só que faltava um instante ainda para aquilo, aí eu cheguei lá e ele disse, bem, tem um tempo para esperar, e a Missa é muito demorada e tudo mais. Bem, eu resolvi me colocar naquele local onde aconteceria a Santa Missa, mas com meu coração bastante entristecido, porque eu queria concelebrar. E às vezes Deus vai tirando da gente, a gente não entende por que Ele está tirando, e a gente vai perdendo, porque a gente vive muito agarrado às coisas. E naquele momento, eu estava sem os meus paramentos. E se a gente pensar na linguagem bíblica, a vestimenta é a identidade, e eu de repente não me sentia na minha identidade sacerdotal, e fui fazendo um processo de me tornar uma criança, porque Deus tinha mais para mim. Então Ele me tirou uma coisa, me tirou algo que eu achava que era tão importante para me envolver muito mais ainda, de uma forma muito maior. Quando eu comecei, participei da Missa, na hora que os padres todos entraram, e não sei, eram muitos padres, bispos, tinha até um cardeal que estava presidindo, eu vi eles passando distante de mim, e eu não conseguia chegar até lá. Então no meu coração, aquilo começou assim, eu não estava entendendo, eu não estava compreendendo o que acontecia. E é claro, eu queria uma rosa. Eu pensei, eu vou do outro lado, de alguma forma eu vou receber esse sinal da Santíssima Virgem. Pela minha própria vida, pelo momento que eu estou vivendo, mas também por isso que está acontecendo aqui nesse momento. E eu desejava aquela rosa, eu desejava o sinal. E Deus estava me ajudando muito, porque muitas vezes nós sacerdotes lidamos com as pessoas e não compreendemos quando elas precisam de um sinal. E naquele momento eu estava ali sentado com o povo, e me sentia uma criança, porque eu necessitava ser abraçado por Nossa Senhora, ser confirmado no meu sacerdócio, no amor a Deus, no amor à igreja. E na hora das rosas, tem a procissão das rosas, entraram as rosas, muitas rosas. As rosas do sacerdote na frente, aqueles cestos cheios de rosa. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu quero uma rosa dos sacerdotes. Era tão bonito, eu pensava, vou levar para minha mãe, vou... Sabe, eu sentia no meu coração o desejo daquela rosa. E atrás vinha todos aqueles balais cheios, atrás de rosas do povo. E foi abençoado. As rosas dos padres subiam para o presbitério, havia uma separação, e há no santuário a separação, né? Ali entre os sacerdotes e o povo. E metade do povo correu para fora, era muita gente, você pensa, milhares de pessoas naquele dia no santuário. E um tanto correu para frente, pensando, vou pegar algumas rosas na frente. E eu me pus a correr para frente também, porque não tem momentos na vida que a gente nem sabe por onde correu, a gente corre para lá ou para lá. E eu fui seguindo aquelas pessoas que foram para frente, pensando, eu vou ainda receber essa rosa dos sacerdotes de Nossa Senhora. Quando eu cheguei perto daquela muretinha, alguém falou para mim, não, essa rosa é só para os sacerdotes. Por gentileza, se afaste. O guarda falou comigo, e eu me afastei um pouco. Aí tentei novamente depois, porque sabe como é. Quando deseja uma coisa, você vai, não tem barreira que possa transpor. quando a gente tem fé e deseja. E quando eu cheguei próximo, veio uma moça que tinha feito as preces em inglês, ela me disse, se afaste. Ela me disse, você não compreende que somente essas rosas são para os sacerdotes. E naquele momento, eu olhei para o presbitério, olhei para mim mesmo, e eu não conseguia compreender, porque eu me sentia como uma criança. A experiência de ser criança, de não ter nenhuma vestimenta, de não ter nada, de se colocar desejoso. Creio que é essa experiência que muitas pessoas fazem. E aquilo me ajudou, estava me ajudando profundamente na minha vida de sacerdote, compreender as pessoas, tentar entender o que o outro está vivendo naquele momento e a necessidade do outro. E me deu um ataque de choro e disse, poxa vida, isso era uma confirmação, eu precisava daquilo. Quando eu estava a três passos de sair do santuário, e não tinha rosa, mas me sentia, eu acho que bem decepcionado, mesmo quando o Juanito, lá da Santíssima Virgem de Guadalupe, ele não, o bispo não acreditou nele, ele devia ter esse sentimento de... E quando eu cheguei, uns três passos de sair do santuário, veio uma senhora na minha direção, ela tinha um cabelo liso, comprido, indígena, ela aproximou um pouco de mim, eu estava ali, naquele momento, bastante entristecido, ela aproximou de mim e perguntou se eu queria, perguntou em espanhol, se eu queria uma rosa. Me veio muita coisa na minha cabeça e as experiências místicas, elas são assim, são tão profundas, elas nos tomam, e eu perguntei para ela quanto que custava aquela rosa, achei que era uma ambulante que estava vendendo e, às vezes, quando a gente está decepcionado, a gente já não tem mais inocência no coração e o mundo tem tirado muita coisa da gente, tudo é trocado, simplicidade, humildade e ela baixou, ela disse, não custa nada e baixou a mochila dela e me retirou, e retirou aquela rosa e me entregou e eu fiquei profundamente emocionado porque naquele momento eu senti assim que Maria desceu lá daquele quadro e me envolveu, me abraçou e estava cuidando de mim e eu fiquei, estava tão emocionado e ela olhou para mim assim e disse, eu tenho mais uma coisa aqui na minha mochila para você, aí ela retirou um pequeno quadrinho, uma latinha e me entregou e eu perguntei para ela, o que eu te devo? Muito emocionado já, segurando aquela rosa, ela disse, ela ajoelhou nas minhas pernas, segurou firme nas minhas pernas, eu sinto isso hoje e principalmente nesse dia 12, que é tão significativo para mim e era véspera da minha ordenação, ela apertou bem nas minhas pernas, eu estava de camiseta e de calça e sapato, não tinha nenhuma identificação, nem a cruz da União que eu estava usando, ela abraçou nas minhas pernas e disse para mim, padre, eu quero a tua bênção, no momento que ela me segurou e pediu a minha bênção, eu não conseguia nem dar bênção para ela, não conseguia nada porque aquela mulher que estava ali na porta do santuário, segurando nas minhas, eu que aparentemente tinha perdido tudo, que não consegui ir ao presbitério, de repente eu estava ali perto da escadaria e ela estava me dando tudo, me devolvendo muito mais do que eu esperava e eu pensei, eu simplesmente pus as minhas mãos na cabeça dela e nem me achava digno naquele momento porque eu tinha certeza que Maria estava ali, que ela estava segurando as minhas pernas e reconhecendo o meu sacerdócio e dizendo para mim, me dê tua bênção, eu pus as mãos em cima da cabeça dela, orei e depois daquilo eu simplesmente sentei em uma das colunas do santuário com aquela rosa na mão como uma criança que recebe o melhor do seu pai e da sua mãe, sentei ali e fiquei durante muito tempo emocionado, envolvido com aquele ambiente tão maravilhoso e com aquele abraço tão lindo que eu recebi da Santíssima Virgem. Ter feito essa experiência me fez no momento nesse momento que eu vivia na minha vida me fez me levantar com força e a partir daquele momento o meu coração foi tomado por uma devoção e por tanto amor a Maria e eu sempre me perguntava para a minha devoção pessoal quando eu fui ordenado sacerdote no dia de Santa Luzia por causa do meu pai de origem italiana mas eu me perguntava sempre Maria onde está nisso eu nasci 10 de setembro dia 8 é na atividade de Maria e eu não tinha reconhecido que era a Virgem de Guadalupe que estava ali e ela estava comigo naquela véspera da minha ordenação renovando o meu sacerdócio Padre eu quero te convidar agora nós estamos quase indo para o final do nosso bloco vamos aqui diante da imagem de Nossa Senhora o senhor fica do lado de cá eu vou ficar desse lado aqui eu sei que muitas pessoas agora em casa nos assistindo tenta tirar uma dessas rosas aí pode puxar uma não sei se vamos conseguir tirar aqui é o senhor diante de Nossa Senhora lá no México o senhor pedia para ela um sinal às vezes a fé não é sentimento fé é uma decisão Deus nos dá a fé mas as pessoas elas elas necessitam desse sinal como aquela criança que até sabe que o pai ama que o pai cuida mas às vezes aquela criança ela necessita do abraço ela necessita do beijo ela necessita das palavras nós seres humanos também tem momentos da nossa vida que nós necessitamos do abraço do carinho eu gostaria que num breve momento agora o senhor pudesse abençoar e eu quero te convidar você que está em casa necessitado necessitada de um sinal qual é esse sinal que você necessita e que através das mãos desse sacerdote que se sentiu amado se sentiu cuidado abraçado acolhido por nossa senhora que através das mãos desse sacerdote e pela intercessão de nossa senhora você receba o sinal que hoje você tanto necessita através das mãos e das palavras do padre Luciano querido e bondoso Deus oramos na tua presença e te pedimos por este servo por você que nos acompanha e que tem no seu coração o seu pedido a sua intenção o senhor nos provoca todos os dias a sermos aos pés da mãe uma criança agradeço imensamente a Deus porque sendo criança Maria me abraçou me envolveu me cuidou e me deu mais do que eu precisava que ela desse dia tão especial para todos nós que a amamos tanto que ela te toque te conceda a graça a cura a libertação te coloque aos pés de Jesus e que você se sinta amado acariciado e abençoado em nome do pai do filho e do espírito santo amém olha só nós vamos para o intervalo cantando obrigado padre Luciano e essa rosa é o sinal que você estava pedindo para Deus assim como o padre Luciano ele pediu o sinal essa rosa é o sinal que você precisava sinal que Deus te ama que Deus cuida de você que a mãe está contigo cantemos e daqui a pouco estaremos de volta com a linda surpresa fique conosco Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus você sabia que o alcoolismo é uma das principais causas da destruição de famílias dê uma chance a pessoa que você ama conheça a Tade Control e livre sua família do álcool com apenas 10 gotinhas colocadas discretamente na água no suco ou até mesmo na bebida alcoólica em poucos dias você já vai perceber o vício do álcool desaparecendo Tade Control tem resultado garantido pois já foi testado em milhares de dependentes então você está esperando o que para começar a transformar a vida de quem você ama ligue agora mesmo para o 0800 580 2760 e peça já o seu Tade Control e o melhor Tade Control chega em qualquer lugar do Brasil você paga no cartão de crédito em até 10 vezes ou no boleto bancário com a primeira parcela para 45 dias que moleza né e ainda ganha um presente especial ligue 0800 580 2760 mais um produto da Vivenda do Brasil Natal é tempo de nascimento Natal é tempo no qual nós esperamos a chegada do menino Jesus o menino que traz vida o menino que traz paz o menino que traz a alegria verdadeira na verdade a felicidade verdadeira para mim e para você eu desejo a você e nós todos aqui da TV Evangelizar desejamos um feliz e santo Natal no qual o menino Jesus possa nascer na sua família na sua casa santo Natal você sabia que 40% da população brasileira sofre com perdas de memória no dia a dia esquece onde deixam as coisas o nome de alguém importante então comece logo ajudar o seu cérebro e memória com Max Memory um complexo de vitaminas que auxilia na habilidade de memorização Max Memory vai lhe trazer melhores benefícios para a sua vida ligue para 0800 942 4400 e peça Max Memory um complexo de vitaminas que auxiliam o cérebro na memorização combatendo os efeitos nocivos da vida moderna não perca mais tempo ligue agora mesmo 0800 942 4400 e peça já o seu Max Memory você recebe Max Memory em qualquer lugar do Brasil lembre-se Max Memory se é bom para o cérebro e memória então é bom para você já estamos de volta que programa lindo gente hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe lindo testemunho do Padre Luciano está sendo um dia especial está sendo um dia especial lembrando que logo mais às 15h35 missa direto do Vaticano com o Papa Francisco às 18h missa com o Padre Reginaldo Mazotti depois às 19h adoração ao Santíssimo Sacramento e 20h o documentário especial sobre Nossa Senhora de Guadalupe você também pode ligar fazer seu pedido de oração ligando 41-3221-6060 sábado dia 14 está chegando missa para o Natal Solidário 16ª edição programação começa a partir das 4 horas da tarde terço da Santa Chagas Santa Missa com Dom Francisco Cota entronização do Menino Jesus alto de Natal e o show de evangelização com o Padre Reginaldo Mazotti e a participação especial do cantor Fagner como você está vendo aí nas imagens leve um quilo de alimento e troque por uma vela vamos ser solidários vamos levar o amor vamos levar a caridade principalmente nesse final de ano tempo do advento tempo do Natal que nós vamos celebrar daqui a alguns dias quero lembrar também que na próxima segunda-feira sétima noite do cerco de Jericó noite de louvor nosso grupo de oração nacional o tema cura interior vamos receber a Tainá Azevedo que estará pregando também teremos Jorge Pai Jorge Filho aqui na noite louvor nosso grupo de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento que é aquele momento todo especial onde o próprio Jesus nos visita com o Padre Fabrício Timóteo você que mora em Curitiba região metropolitana venha fechar esse ano com chave de ouro aqui no grupo de oração nacional na noite de louvor é nosso grupo de oração transformando vidas e a Eli como que estão as nossas redes sociais minha irmã aqui no nosso Facebook William muita gente participando também compartilhando tivemos quase 500 compartilhamentos aqui do nosso programa através do nosso Facebook ainda dá tempo de você continuar compartilhando e é claro de deixar também o seu comentário faz igual aqui a Maria que deixou o seu comentário a Roseli Maria também a Ednalva participando com a gente e se você não participou acesse aí facebook.com.br tv evangelizar oficial e deixa o seu comentário participa com a gente do programa de hoje e a nossa tv evangelizar tem tantos programas especiais tem tantos conteúdos que abastecem a nossa fé e nos emocionam e eu quero te fazer um convite para mais um momento marcante porque no próximo domingo teremos a Camerata Antíqua de Curitiba confira Natal com Jesus é Natal você vai se emocionar com o Oratório Messias de Ednal uma obra magnífica conhecida por todos e que vai tocar seu coração numa apresentação ao vivo com a orquestra e o coro da Camerata Antíqua de Curitiba regência maestro Bart Naensas da Bélgica participação de solistas convidados do Brasil e da Argentina abertura com o padre Reginaldo Manzotti Oratório Messias de Ednal uma obra-prima para celebrar o nascimento de Jesus neste domingo 15 para as 4 da tarde no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe em Curitiba transmissão ao vivo pela TV Evangelizagem É isso aí gente domingo 15 para as 4 aqui no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus da Santa Chagas lindo concerto música de qualidade aqui na TV Evangelizagem lógico você pode acompanhar em todo o Brasil vamos lá para os nossos associados aniversariantes do dia Maria das Dores Pereira Salvador Bahia temos aí também o Rogério Carlos parabéns Deus abençoe a Luciana e também o Edson de Apucarana no estado do Paraná parabéns que Deus abençoe todos vocês gente dia de Nossa Senhora de Guadalupe e nós precisamos ser como crianças precisamos da simplicidade vai passando o tempo entra ano sai ano e nós vamos perdendo a inocência a simplicidade nós já temos ali o nosso violão Simão de Moraes filho do Jonathan Moraes nosso músico mas eu quero também receber aqui três crianças a Helena a Nathalie e também a Ana Elisa para cantar uma música para Nossa Senhora aqui diante de Nossa Senhora fique aqui vamos lá quem é quem aqui qual que é o seu nome fala no microfone Ana Elisa Ana Elisa e ali Nathalie Helena vamos cantar para Nossa Senhora vamos lá Ave Maria Santa Maria cheia de graça Santa Maria rogai por nós Oh Gloriosa Mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe Padroeira da América Mãe Coupa-se Vá Curai nossas dores nossas misérias acolhem-nos no aconchego do seu manto oh Mãe escuta nossas preces Ave Maria Ave Maria cheia de graça Santa Maria rogai por nós Vamos todos juntos Ave Maria Mais uma vez Ave Maria Ave Maria cheia de graça Santa Maria rogai por nós Quero convidar agora vocês crianças vamos aqui nos ajoelhar diante da imagem Nossa Senhora pode ficar mais ali isso pode se ajoelhar aqui lógico nós não estamos nos ajoelhando diante de uma imagem a imagem representa a Mãe de Jesus Nossa Senhora e nesse momento aos pés de Nossa Senhora eu quero apresentar a sua vida você que está em casa que você também possa estender as suas mãos sobre a Virgem de Guadalupe e vai falando agora para a Virgem de Guadalupe das suas necessidades vai falando para a Virgem de Guadalupe como que está a sua casa vai falando para a Virgem de Guadalupe Mãezinha visita cada parte da minha casa visita os quartos a sala cozinha o banheiro o quintal Mãezinha visita a vida do meu filho da minha filha vai falando para a Mãezinha visita Mãezinha olha para as necessidades da minha família olha para o meu coração olha para as minhas intenções e aqui diante da Virgem de Guadalupe eu apresento todos vocês associados todos vocês que ajudam essa obra todos os meses eu apresento todos vocês que nos acompanham agora em todo o Brasil eu apresento essa obra o padre regional do Manzotti toda a diretoria os diretores de todos os departamentos todos os nossos colaboradores voluntários da obra do santuário Nossa Senhora de Guadalupe receba as nossas intenções e assim como nós começamos o programa rezando três avemarias nós vamos rezar essas avemarias avemaria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém avemaria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém para terminar avemaria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém nós vamos encerrando aqui cantando junto com as crianças continue conosco e reze o texto da Santa Chagas com o padre Reginaldo Mazotti Ave Maria Ave Maria cheia de graça Santa Maria rogai por nós Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria